Isso, pode alinhar aqui Agora, dá só um pouquinho pra sua direita Vira só um pouquinho pra sua direita Isso Agora alinha, alinha a linha que você vai pousar aqui perto de nós Pode vir, pode vir linha reta Vem linha reta aqui em nós Linha reta Filé, filé Virou piloto, hein, cara Piloto, piloto de prova Desce da salete Tenta descer da salete Tenta descer Isso Vai freando ela Freando devagar Isso 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 Isso, garoto Agora pode ser Vem pra frente Corra pra frente Corra pra frente Isso aí, garoto Isso aí Show demais, cara De qualidade de nós, velho Ó Valeu mesmo, velho Show, show, show Isso aí, cara Bom de profissional Isso, cara Bom, bicho, muito bom Obrigado Parabéns, parabéns Parabéns, meu irmão Isso aí, cara Você viu? Ó a temedeira do ovo Dá mesmo, cara Ó a temedeira do ovo